Oi gente! Olá, com a mesma roupa! Hora de dar tchau! Hora de dar tchau! Estamos na sala de embarque, estamos quase entrando no avião! Mentira, tem uma filha enorme ainda pra entrar! Hello e pra todo mundo! Ei! Osmar tava no telefone, tentando falar com a Avianca que a gente precisa resolver o voo pra Fortaleza e aí tive que passar sozinha com o Miguel do Raio X, né? Pra entrar! Gente do céu! Cheguei na fila, o Miguel dorme! Amor, ele fez assim ó, ele tava no carrinho olhando aí... Aí eu vi que ele tava muito quieto e ele tava dormindo! Você quer falar com todo mundo? Então fala! Então tá bom, grava seu vlog! Fala oi gente! Oi! Oi! E aí passei no Raio X, coloquei minha bolsa, tinha que tirar até o sapato pra passar no Raio X. E aí ainda bem que tinha uma moça boazinha que ela meio que... O cara tava falando que não podia entrar com água, não podia entrar com perfume, não podia entrar com creme, com nada, com nada. E aí eu tava com duas garrafas desse tamanho no carrinho do Miguel e ela só pediu pra mim colocar na bandejinha pra passar. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser o nosso voo até o Brasil. São oito horas de voo, só que a gente tá um pouco atrasado, tá? Acho que uma hora de atraso, né? Então agora são seis e... Seis e quarenta já. Seis e quarenta. Especial, deve dirigir essa fila exclusiva. Passageiros prêmio business, prêmio economy, passageiros... Ela chamou pra gente embarcar, então estamos indo lá, vou mostrar tudo pra vocês como é que vai ser. Vamos, Miguel! Vamos! Vamos! Tá com saudade de casa? Miguel! Você vai no avião! Tá com saudade? Ah, eu tô com um pouquinho assim. Ah, agora deu saudade? Ah! O Miguel já tá sentado aqui, ó. Só que o Miguel vai no colo. Ó. Já tá com os carrinhos dele, ó. Toca! Toca! Yeah! Seu lindo! Agora, estamos torcendo para não ter ninguém que sente do nosso lado. O Miguel vai estar com toda a energia do mundo. Olha isso! Minha papai! Todo mundo embarcando ainda. E aí vai sentar alguém nessas duas cadeiras aqui. Tá assistindo o Mickey, hein, Miguel? Hã? E agora ele acabou de entregar um cardápio, ó. Daí a gente pode escolher essas três opções. E aí no café da manhã também uma dessas três opções. Quando a gente veio, eles deram o quê? Palmozinho. Palmozinho. Horrível que tinha um tomate muito ruim no meio. Um tomate seco. Não, tomate não. Não, não era tomate. Ah, era berinjela. Gente, pensa num negócio horrível. Não dava pra comer. Eu que gosto de berinjela, mano. Daí eu consegui comer. É. E aí ainda não saímos. O avião está parado. Ele já entregou o cardápio e a gente não sabia que a gente podia escolher. Porque a gente não mandou, né? Né, Miguel? O Miguel continua assistindo o Mickey. E eu tô com um pacote aqui de bolo, acho, de batata. E aí eu tô dando pro Miguel, porque ele tem que tá mastigando a hora que o avião sobe. Ele tá tomando água e comendo batatinha. E assistindo Pocoyo. O Miguel ainda está super ok. Bem bonzinho, assistindo. Subiu. Vim no banheiro trocar a prova do Miguel. Né, meu amor? Ele tá aqui em cima da privada. Olha o tamaninho do banheiro. Aí tem aqui, ó. Esse bebê aí. Esse bebê aqui. Vocês sabem que eu trouxe ele em pé, né? Tá tudo na minha mão. Vamos trocar, amor? Mamãe! Eu vou abrir. Espera. Tem que tirar essa calda ainda. Abre. Calma, amor. O avião já vai abrir. Morro de medo de dar descarga. No avião. Não sei por quê. Mas eu tenho muito medo. Porque ela tá super tranquila. Vem, meu anjo. Cadê o lixo agora? Cadê o lixo, Miguel? O homem não tá achando do jeito. O lixo é aqui, ó. Tem que empurrar. Ainda bem que eu consigo trocar o Miguel em pé. Porque senão ia ser uma trabalheira pra deitar ele. Né, anjo? Prontinho. Olha só o que eu acabei de descobrir. Aqui é um trocador. Espera aí, Guelph. Deixa a mamãe mostrar. Vem cá. Abre aqui. Vamos ver aí. Ó. Mamãe, mamãe não tinha visto, vida. Mamãe não. Você tá aí no alto. Mamãe não viu. Mamãe não viu. Mamãe não viu. Mamãe não viu. Mamãe tá pindo. Nossa senhora. Que papo aqui. Uau. Uau. O que mais? Um. Agora vamos. Tá bem. Vamos. Uuuuuh. E agora eles estão servindo aqui o jantar. Daí eu pedi uma massa. Acho que é abobrinha aqui. Ela é... Costela com batata, né? Tá bonito seu prato, hein, amor? Tá bonito. Tá gostoso? Muito bom. É? Impressione aí. O Miguel tá gostando também de comer o macarrãozinho. Não é macarrão. Como é que é o nome disso aqui, amor? Tortateli. Tortateli. Já foi metade da viagem. Tem uma criança aqui super agitada. Não é macarrão. Não é macarrão. Não é macarrão. Não é macarrão. Ele tá balançando assim porque a gente tá passando por uma área de turbulência. E o avião tá chapalhando muito. E já deram o recado que é pra colocar o cinto. E... Pra gente ficar quietinho. Olha só o Miguel. Não tem noção do perigo, né Miguel? Não tem noção do perigo, né Miguel? Não tem noção do perigo. Ih, papai é doido. Olha como ele tá chapalhando. Agora chegou o nosso café da manhã, meu Deus, olha que olheira Aqui Tô aqui editando o vídeo e percebi que minha bateria acabou e eu não gravei o final pra vocês, mas enfim A nossa viagem pra ir pra Miami foi super tranquila porque foi durante o dia, foi das 11, aí a gente chegava lá às 4 da tarde de Miami Porque tem a diferencinha ali de 3 horas, e aí foi super tranquilo, o Miguel dormiu a metade do voo E nessa daqui que a gente gravou pra vocês, ele não dormiu a viagem inteira, ele só tirou uma sonequinha assim, de nada E aí do nosso lado tinha acho que duas ou três crianças, tinha uma criança de um lado, outra criança do outro E as crianças tentavam dormir e acordavam assustadas e ficavam chorando Tinha pessoas que não entendiam que tinha crianças dentro do voo, e ficava shhh, 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 o voo inteiro A noite inteira eles fazendo esse barulho pra criança ficar quieta Sabe assim, tem gente que não entende que não é culpa da mãe e do pai, a criança tá assustada, tá com medo Tá tentando dormir e não consegue, e aí eles queriam porque queriam que a criança ficasse quieta Então a minha experiência em viajar à noite e durante o dia, pra mim foi melhor durante o dia Mas essa foi a minha experiência, eu sei que tem mães que amam viajar durante a noite, porque o bebê dorme a noite inteira E a gente pensou que ele ia dormir, mas não, ele não dormiu E da próxima vez que a gente for viajar, eu vou pegar durante o dia de novo Porque eu sei que aí ele vai poder conversar, vai poder chorar, vai poder dormir E aí não vai ter gente dando shhh Porque infelizmente no mundo que a gente vive, acho que as pessoas pensam que criança é como se fosse um brinquedo Que você desliga e liga, e eles ficam quietinho A gente chegou super cansado Não consegui gravar o resto pra vocês, porque a gente tava muito cansado, muito, muito, muito mesmo E aí de lá a gente foi pra casa, na verdade a gente de lá ia pra Fortaleza, porque a gente foi pro Beach Park Então a gente conseguiu um voo direto pra casa, foi uma trabalheira danada A gente ainda tá tentando resolver esse problema com a Bianca Que eu falei pra vocês no começo do vídeo E aí a gente conseguiu ir pro Beach Park E aí vai ser no próximo vídeo Pra quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo que a gente foi pintão Eu quero muito compartilhar com vocês também os vídeos do Beach Park E eu espero muito que vocês tenham gostado E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto